Nosso assunto hoje é gostoso, olha só, cheio de aroma, muito bom aqui. Nós vamos falar sobre aromaterapia, seu uso, os benefícios também, o que é aromaterapia. E a nossa convidada de hoje é a Júri Elda do Amaral Fonseca, que vai trazer este assunto pra nós. Eu sou apaixonada por ele. Eu também. Então conta pra gente, tudo bem? Muito bem-vinda no TV Total. Obrigada, agradeço pelo convite de vocês. Pra mim é uma satisfação levar informação sobre a aromaterapia, sobre os óleos essenciais pra mais pessoas. Me sinto muito grata e feliz, porque é um assunto que eu admiro e que eu utilizo, compartilho, que eu estudo há muitos anos. Então, tô à vontade aqui pra conversar com você. Muito presente no teu dia a dia, né? Demais. Até nos teus atendimentos, tudo tem aromaterapia também. Muito antes ainda da minha atual profissão, né? De eu atuar na dolagem, depois eu vou me apresentar melhor. Eu já utilizava, já estudava, já conheço. Então, pra mim, é algo que faz parte mesmo. É um estilo de vida pra mim, a aromaterapia. E deixa um ambiente maravilhoso, né? E olha só, a gente tá aqui. O que é a aromaterapia? Bom, a aromaterapia, ela sempre existiu, né? Se chama aromaterapia, porque é a extração do aroma mais puro da planta. Então, quando a gente extrai, a gente tá extraindo esse sistema de defesa da planta. Tá aqui dentro. Isso, que tá aqui em gotinha, num frasco escuro, bem fechadinho, porque se a gente deixar aberto, ele evapora. Então, o que é, né? Nós, seres humanos, a gente pode ir lá, tá chovendo, a gente se cobre, tá frio, a gente se agasalha. A planta não tem isso, né? Não pode sair daquele habitat. Então, ela tem essas células, essas moléculas químicas que fazem a sua proteção. Pra frio, chuva, pragas, né? Ventania, tempestade, quando elas se cortam, então elas liberam esse óleo essencial pra fazer a sua proteção. Então, pra curar a própria planta, né? Inclusive, plantas saudáveis dificilmente são atingidas por pragas, né? Então, é por isso mesmo que ela libera, pra que ela demonstre ali, extraia a sua proteção. E quais são os benefícios delas, então, né? Porque nós temos uma gama muito grande. Exatamente. Bom, vou falar rapidinho aqui em relação a esses dois principais óleos muito conhecidos, né? Então, pra contar uma história bem conhecida, né? Lá na Bíblia, quando Cristo nasceu, ele recebeu dos três reis magos, três presentes. Ouro, incenso e mirra. Então, aqui a gente tem o óleo essencial da mirra, aqui a gente tem o óleo essencial do incenso. Da árvore do incenso é extraído o olíbano. Então, eles são óleos que, esses óleos essenciais, quando entram em contato com a nossa corrente sanguínea, eles atuam nas nossas células, né? Tem essa compatibilidade das plantas com nós, seres humanos. Basicamente, nós temos três tipos de utilização dos óleos essenciais. A primeira e mais conhecida é a forma de difusão. Então, a gente pode fazer no difusor ou até mesmo pingar nas nossas mãos, fazer uma conchinha e inalar. Essas moléculas voláteis vão até o nosso sistema límbico, a nossa corrente sanguínea, dentro de alguns segundos, e começam a fazer essa inteligência localizadora do nosso corpo, encontrando qual probleminha a gente tem e auxiliando. Outra forma é o uso tópico, né? Então, a gente aplica, dilui com algum outro óleo. Temos aqui, por exemplo, um óleo já diluído. Deixa eu pegar uma gotinha em você. E aí, a gente pode utilizar em qualquer área do nosso corpo, né? Pode ser numa área dolorida, numa torção, numa artrite, artrose, até mesmo pro sistema respiratório, na região do pulmão, pra adormecer melhor, na sua linha do pé, né? Onde a gente encontrar melhor. E a terceira forma de uso também é pras questões dermatológicas. Então, tanto pra pele, inclusive mirra e incenso, eram óleos que a Cleópatra usava na sua pele. Por isso que ela tem, né? Essa fama de tanta beleza. E a gente pode utilizar na nossa pele, pro nosso couro cabeludo, pra questões dermatológicas do corpo, né? Como dermatitis, enfim. Então, a gente tem infinitas propriedades dos olhos. E quando chega alguém assim, olha, eu quero dormir melhor, né? É, há um pouquinho de estresse. Tem um óleo indicado pra cada uma dessas situações? Temos inúmeros olhos. Então, é toda uma questão de entender o que seria melhor pra aquela pessoa. Mas o mais conhecido é a lavanda, né? Não é a nossa lavandinha de quintal, é outra lavanda. A nossa lavanda de quintal, ela é energética. A gente tem a lavanda francesa, que é um óleo que relaxa o nosso organismo. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Do ladinho. A lavanda francesa, ela é um óleo relaxante, ansiolítico. Então, a gente tem inúmeros relatos de pessoas que tinham, né? Questões de ansiedade, pânico e somente utilizando, fazendo a inalação da lavanda. Elas já se sentiram muito melhor. Tem pessoas que não vivem sem a lavanda. Mas tem outros, né? Laranja também é muito bom. Também é ansiolítico. Limão. Tem alguns mix próprios para as pessoas que têm insônia mesmo. Então, tem um problema mais crônico, né? Com o sono. Para quem tem mais estresse, crise, síndrome do pânico. Enfim, né? Esses óleos são muito potentes na atuação do sistema límbico, que é a nossa regulação das nossas emoções. É sempre importante consultar alguém que conhece do assunto, que vai instruir direitinho a pessoa também que vai utilizar, vai passar a fazer uso. Tem até os kitzinhos introdutores também nesta linha, né? Sim. Quando a pessoa está conhecendo, né? Alguns mais conhecidos, por exemplo, a hortelã-pimenta, que é mais energético, para a renite. A lavanda, que é para o sono, ansiedade. Para bebês, né? É super seguro. Mas, como você mesmo disse, é muito importante ter conhecimento, porque óleos essenciais não têm efeito colateral, diferente do medicamento. Mas ele é considerado um fármaco. E por isso, a gente tem algumas contraindicações. Então, existem óleos que são contraindicados para pessoas hipertensas, para crianças, para bebês, para gestantes, lactantes. Então, é muito importante a gente conhecer realmente o que tem aqui dentro, quais são as moléculas químicas, para então fazer o uso e esse uso seja benéfico, né? De todos os seus benefícios. Exatamente. E sem contar o difusor em casa. A gente tem uma linha de difusor também muito grande, muito linda, né? Com luzes e deixa o ambiente maravilhoso. E sem contar esse aroma que a gente tem aí no ambiente, que é maravilhoso, né? É uma delícia toda vez, né? Todo dia a gente liga por aqui para proteger o ar também, né? Porque tem óleos que são antimicrobianos, para proteger e matar vírus, bactérias, enfim. E também para receber as pessoas, né? Com esse aroma gostoso. Aqui a gente tem alguns micos que trazem alegria, que elevam o nosso humor. Então, é uma delícia. A gente, assim, também se conecta mais com a natureza, né? Que traz ela lá para dentro de casa. Com toda certeza. E o ambiente fica muito bacana também, muito gostoso. São gotinhas, né? Que você coloca no difusor e ele faz todo esse trabalho que precisa ser feito. Quero fazer um adendo em relação ao uso, né? A gente também pode utilizar o uso da ingestão, né? Inclusive, já existem algumas pastilhas prontinhas para a ingestão. Mas, da mesma forma e principalmente, esse sim é um uso muito mais restrito. É preciso realmente entender se aquela pessoa precisa da ingestão e se ela pode fazer a ingestão, né? Crianças não podem fazer a ingestão de óleo. Algumas pessoas que usam algum medicamento também não podem. Pode dar interação medicamentosa. Então, essa também é uma forma de uso, mas com muita cautela. Com muito cuidado sempre, né? Essa conversa foi leve, foi deliciosa. Olha aqui que esse aroma maravilhoso que a gente teve aqui também. Com esses difusores lindos aqui. Quero te agradecer pela participação aqui no TV Total com a gente. A Júria Elda vai participar comigo em outros momentos, com outros assuntos também muito legais. A gente vai falar aqui, vai trazer para vocês no TV Total. E a gente volta no próximo sábado com outro assunto. Obrigadão pela participação. Obrigada, Macejo, pelo convite. Fico muito feliz em trazer e compartilhar esse assunto que é acessível para todo mundo e que chegue em mais pessoas com segurança, principalmente.